991 11 14 43, 991 11 14 43, escreva sua mensagem, qual bairro, qual cidade, eu vou ler aqui no telão pra você, no balanço geral. Primeira mensagem comigo, boa tarde Saulo, sou Beatriz de Reverso de Belém, bora almoçar? Ô Beatriz, obrigado, bom apetite pra você, daqui a pouquinho eu vou almoçar, viu? Obrigado, bom apetite, hã? Esse prato, pois é, ô Beatriz, esse prato aqui é prato de escola, hein menina? É prato de escola, viu? É prato de escola. Bom apetite pra você, Beatriz de Reverso do Belém, assistindo o balanço geral. Bom apetite, Beatriz. Próxima. Boa tarde Saulo, me chamo Sebastião Silva e sou de Caratinga, mando um alô e um abraço pra mim. Alô Sebastião Silva, alô Caratinga, obrigado pelo carinho da audiência, o seu Tião Silva de Caratinga, um abraço e um alô para o senhor de Caratinga. Obrigado, querido. Hã? Lembra mesmo, o seu Nilson, olha o seu Nilson aí, ó, do Saai, pai do Gabigol. Obrigado, seu Tião, um abraço pro senhor e todos aí de Caratinga. Próxima. Boa tarde Saulo, estou aqui ligado no balanço geral, diretamente da cidade de Mantena. Parabéns pelo jornalismo. Juninho de Mantena assistindo o balanço geral, um abraço. Juninho, obrigado pelo carinho da audiência, querido. E a todos aí de Mantena, no Vale do Rio Doce. Próxima. Boa tarde Saulo, tudo bem? Tudo bem. Sou Ana, do bairro Esperança. Quero mandar um abraço para o meu irmão Zezé, que fez aniversário na segunda-feira. Beijos. Ana Maria Moreira, do bairro Esperança, em Governador Valadares. Um abraço pra senhora, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da audiência. E também um abraço para o Zezé, que fez aniversário antes de ontem, segunda-feira. O irmão da dona Ana Maria Moreira, de Governador Valadares, bairro Esperança. Próxima mensagem. Boa tarde Saulo, sou a Girleide, da cidade de Almenara. Estou mandando um abraço para todos da TV Leste. Obrigado Girleide, recebo o seu abraço. Toda a nossa equipe recebe o seu abraço. E também agradece pelo carinho da sua audiência, Girleide, de Almenara, a cidade princesinha do Vale do Jequitinhonha. Girleide assistindo o Balanço Geral. Próxima. Boa tarde Saulo. Segunda foi aniversário do meu padrinho, Manuel Soares. Por favor, manda um alô pra ele. Ele é de Itaipé, no Vale do Mucuri. Quem escreveu foi o Dantas. Alô, seu Manuel, de Itaipé, no Vale do Mucuri. Um alô pro senhor, um abraço pro senhor. Deus abençoe. Feliz aniversário. Quem pede o abraço é o Dantas. E a gente obedece. Obrigado, Dantas, pela mensagem aqui no Balanço Geral. Um abraço pro seu Manuel, de Itaipé, no Vale do Mucuri. Vamos lá, outra. Boa tarde Saulo. Assisto vocês todos os dias. Meu nome é Isadora e moro no bairro Santa Rita, o maior bairro de Governador Valadares. Obrigado Isadora pelo carinho da audiência. Obrigado pela mensagem. Deus abençoe você e todo o bairro Santa Rita em Governador Valadares. Próxima. Me chamo, boa tarde, me chamo Aline Rodrigues. Estou aqui em Goiães. Estou ligadinha nas notícias. Que Deus abençoe você e essa equipe maravilhosa. Saulo, manda um abraço pra mim e para o meu filho Heitor. Agora, Aline Rodrigues, de Goiães. Um abraço pra você, Aline. E um abraço para o seu anjo, o Heitor. Os dois de Goiães assistindo o Balanço Geral, Aline e Heitor. Obrigado pelo carinho da audiência. Deus abençoe vocês também. Próxima. Oi, galera do Balanço Geral. Um abraço para todos vocês. Saulo, gostaria que mandasse um abraço para os meus netos, Brian e Ezequiel. Olha eles aí. Aqui é a Luciene Santos, do Santos Dumont 2. Vocês são nota mil. Alô, Luciene. Um abraço para os seus netos, o Brian. E o Ezequiel, do bairro Santos Dumont 2. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela mensagem. A gente fica muito feliz. Obrigado, Luciene, do Santos Dumont 2.